No próximo capítulo da novela Mulheres de Areia. César vai embora assustado. Floriano recebe a notícia da morte de Raquel e conta para Ruth e Isaura. Da lua vibra com a morte de Raquel. Marcos avisa Ruth, que vai viajar para muito longe, e não sabe se volta. Manoela faz um abaixo assinado entre os moradores, para pedir a Breno, que volte para a prefeitura. Breno diz a todos que, mesmo sem ser legalmente o prefeito, vai levar adiante o projeto de saneamento da praia. Vitor conta a Tônia, que Joel abriu uma fábrica de pranchas de surf. Isaura revela Ruth que Raquel mentiu. Tchau, tchau.